Como pode ser um novo dia Se a vida outra vez o dia Sou o grito de uma voz calada Sou a história que já foi contada Eu queria sonhar mais prazer Quem sou eu para poder querer? Eu queria poder viver Eu queria poder querer A gente pode poder querer É só a gente se entender O povo forte e o povo unido Pelo povo no poder A gente pode poder criar É só a gente se juntar O povo forte e o povo unido Pelo poder popular A gente pode poder querer É só a gente se entender O povo forte e o povo unido Pelo povo no poder A gente pode poder criar É só a gente se juntar O corpo forte é bonito, pelo poder vou pular Diz aí como é que pode me matar de trabalhar Meu suor é só moeda, pro patrão poder gastar Tô cansado disso tudo, tô cansado de sofrer Eu quero que tudo melhore, que chegue o dia que eu possa querer Eu quero que tudo melhore, que chegue o dia que eu possa querer A gente pode poder ver, é só a gente se entender O corpo forte é bonito, pelo poder o poder A gente pode poder criar, é só a gente se juntar O corpo forte é bonito, pelo poder vou pular Mas um dia vai chegar o dia, que a gente vai criar coragem E a gente vai sentir vontade, que sonha acorde pra realidade Pra gozar felicidade, sem tempo, sem medo, pra amar Crer que juntos nós podemos ser bem mais que um ser A gente pode querer A gente pode poder querer, é só a gente se entender O povo forte é bonito, pelo poder o poder A gente pode poder criar, é só a gente se juntar O povo forte é bonito, pelo poder vou pular O povo forte é bonito, pelo poder o poder A CIDADE NO BRASIL